Vou fazer uma adaptação aqui agora no capacete pra ligar a câmera Isso tudo só pra ir visitar o Bruno E tal? Vai dar certo, amor Vai dar certo esse teu celular caindo na BRU passando por cima atras Não, vamos, vamos jogar praga, vamos Vamos jogar pra gente em nenhuma parcela aí, deixa eu dizer Não sei não, hein Oh O que quer dizer que não é bom, agosto? Não, não tô botando muita fé não. Mil grau, moleque. Mil grau. Bota na cabeça pra nós ver. Ó. Olha, já tá filmando, hein? Adaptação, né, galera? Ouve um... Oi, adaptation. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Se ainda nós não estamos organizados. Organizado não, nós não temos dinheiro, pra falar a verdade. Tá ligado? Agora é marrar na liga, né? Até nós arrumar um... Um pau de selfie pra tirar aquele negocinho que segura no celular e fazer a adaptaçãozinha mais bonita um pouquinho. Mais linda, mais boa. Mais bonito de melhor. Hoje... Vamos visitar o nosso amigo Bruno. Bruno do Grau. Pra quem não sabe, o Bruno... Tem um modo show semana passada. É... Sábado, lá na Rio... Na... Em Darcinópolis. Aí, o que que aconteceu? Bruno caiu. Então... Não fez um modo show lá. Eu vou postar o vídeo aí. Nosso editor vai botar o... O vídeo do acidente, pra vocês... Nossa, é de doido. Mateu do Grau. Vai ser do Grau ainda. Vamos. 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 Ele machucou a perna. Ele machucou o joelho. Na queda lá... Eu vou falar mais... Vou falar melhor um pouco... Quando chegar lá na casa dele. Ele mora numa chácara aqui... Que fica uns... Três quilômetros da Wanderlândia. Aí, hoje... A gente vai lá visitar ele. Vê como é que ele tá. Ele não apareceu aqui. Já tem uns três dias que ele não vem aqui em casa. Então, com certeza... Ele tá muito ruim. Então, a gente vai lá. Dá aquele apoio moral, né? Dá uma animada nele. Mostrar pra ele que nós estamos... Nós somos família. Estamos juntos nas horas boas, nas horas ruins. Por enquanto, tá só esse cara aqui, ó. O Matheus. Mas nós estamos chegando aqui na casa do Jandesseira. Janderson. Mais conhecido como pescoço do grau. O Janderson não vai. Vocês viram aí, né? Mamãe não deixou o Jandesseira aí. Meu Deus, o Pichinho só tem 16 anos. Tadinho. Tadinho. Partiu, moleque. Ó. Ó aí. A nave da destruição. Essa praga tem o mesmo nome. Vista de chavado, sem retrô e tudo mais. Olha lá. A frente de 1970. A frente de 2007. Ah, já armaria três vezes. Vinha de um abróis. Ixi. Bora, Môncio. É mais conhecido como cabelo de cará. E aí, cabelo de cará. Carazinho aí do dia. E aí, cabelo de cará. E aí, cabelo de cará tá agora. Cará da perna. Em pé, cabelo de cará. E aí, cabelo de cará. O que é bom? Oi Tô prendendo o quebrãozinho É mega É o ônibus, caralho Tô prendendo o boiá Boa, boa, boa Aqui não gosta, vai postar só os vídeos que não tá lançando Isso que é, isso que cai Vai postar tudo Boa, pode ver Chegamos O Brunez e o pai dele tem um cora, ó Dentinho Ixi, Maria Pega, pega, pega Arre, Maria Arre, Maria Arre, Maria Arre, Maria, três vezes Rapaz Quase que nós Olha o bombom do Matheus Vixe, o que tinha de Tucum na beira da estrada ali, naquelas areias Olha O Matheus vinha arrancando tudo Deixa eu filmar a perna aí Não, já tá essa grande Quase pronto pra outra Já tá, ó Ó, tá mexendo Ó, o pé do freio tá no grau E aí, Dinezão? Tá, ó, Johnny Suave? Boa E aí, galera Chegamos aqui na casa do Bruno Se liga Bora fazer os vídeos aí, né? Toca aí, garoto Toca aí Toca aí pra galera ver, porra Teus dons Teus dons Agora o carazinho vem e sabe Vai, cara Vai, cara Toca, filhos O cara chegou aqui Já pegou três galinhas Só pra Tem só pra mostrar E aí, qual é? Esses caras não vão mostrar, não Mostra a gente aqui com a mão do Bruno Depois dá lá Não teve muito prejuízo, não Só eu A abazinha do tanque aqui Que arrancou da gazinsca Ó Tal Muito bom, não Só O resto tá de boa Ixi, Maria Jogou aqui, ó O resto Ai, ai Opa, não é assim, não Como que é isso aqui mesmo? Ó, mecânico O rei que eu sou Opa, achei, achei Era mais ou menos assim, ó Era pra ser Opa, não tá filmando Opa, não tá filmando Não é assim Tá saindo a boa coisa aqui, ó Vai, amor Na realidade Sabe o que eu gosto em sonho É que poder ser o que quiser Hoje eu reparei no seu batom Pica sua roupa, caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Hoje eu reparei em tudo Liga não, pai Liga não, é original Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso Partiu, partiu Onde? É o Mandela Vazando Já resgatemos o Bruno Pô, resgatemos não Na verdade a gente veio só visitar ele E aí Acabou que ele tá bonzinho já Quase bom E aí galera Já apresentei a Pantera Já me apresentei Agora eu vou apresentar um pouco da família aqui Pra vocês conhecerem Eu vou, tá bom? Eu vou apresentar Olha Olha aqui Olha a cabeçada Deixa eu apresentar Não deu muito foco Parece que, né O sol meio que embaçou aqui Mas tá aqui Esse fulano aqui, ó É o Vitor Aprendiz ainda Aprendiz ainda Tá na luta Querendo aprender Aqui a moto dele A fan 160 Esse aqui eu acho que as meninas conhecem Que essas meninas As meninas pira nele É o Bruno Alto ar É o Bruno Tá aqui a motinha dele Casinha Tem que falar o nome Casinha Agora se as meninas pira no Bruno Imagina no pescoço Tem um pessoal lá da Arassulândia Que eita Dá pra me endoidar pedindo o número desse homem Ele é pequenininho Fica em pé, Jans Olha aí Olha aí Fica até intimidado Olha aí Ele é miudinho 1,90 Tá, galera 1,90 1,90 1,90 e 3 Calça 45 Esse aqui também vocês conhecem É o famosinho do Face O único que tem Famosinho da galera Matheus Também aprendiz É de todos os vídeos É de todos os vídeos Tá aqui o Antus Ixi Maria Esse morre de um crédito Esse morre de um crédito Não, pense Esse aqui é o Antus Tá Ó moleque Tá aqui Tá aqui o coisa Bota o boné do cara É meio tímido Aí, aí Isso aí É o Antus É meio tímido um pouco É o nosso mais novo É o que aprendeu assim Por último, né Tem só um mês e pouco Quase dois meses que ele aprendeu Aqui tá a Pantera Você já conhece, né Chama de Pantera Não chama de moto do Johnny, não Tá aí a galera Tá aí a galera Viu apresentada Viu Tá aí a galera É Hoje a gente tirou pra Reunir a galera E foi visitar esse rapaz aí Que ele tava com o pé assim Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Da perna dele Tá Ainda tá meia Tá tudo lesionado aí Por causa do O acidente lá no motoshow Me dá sinopse Coisa que acontece mesmo Em quem pratica esse esporte Mas É isso aí Vamos treinar um pouquinho Mostrar as habilidades de cada um Daqui a pouquinho Tem uns caras aqui Que gostam mais de rachar Só que os racham em off Em off Tchau 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 Tchau